RUTE CAPÍTULO 1 Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moab, ele, sua mulher, e seus dois filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus dois filhos se chamavam Malon e Kilion, eram Efrateus, de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moab, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas, uma desta se chamava Orfa, e a outra Ruth, e moraram ali quase dez anos. E morreram também os dois, Malon e Kilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, para voltar do país de Moab, porquanto nessa terra tinha ouvido que o senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as duas noras. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi as suas noras e de, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram, lhe certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, e de, vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-los, e eis até que viessem a ser grandes, de ter, vos, e eis por eles, sem tomar desmarido. Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz, e tornaram a chorar, e Orpha beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi, eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também tua após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram, se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam a esta, porventura, Noemi. Ela, porém, lhes respondeu não me chameis Noemi, chamai, me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua Nora, que veio do país de Moab, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ruth Capítulo 2 Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa, mira o campo apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu, vai, minha filha. Foi, pois, chegando ao campo respigava após os cegadores, e caiu, lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos cegadores o senhor seja convosco. Responderam, li eles o senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os cegadores de quem é esta moça. Respondeu, li o moço esta é a moça Moabita que voltou com a Noemi do país de Moab. Disse, me ela deixa, me colher e a juntar espigas por entre os molhos após os cegadores assim ela veio, e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Então disse Boaz a Ruth escuta filha minha, não vasculherem outro campo, nem tampouco passes daqui, mas a junta, te as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas, não dê eu ordem aos moços, que não te molestem. Quando tiveres sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando, se prostrando, se com o rosto em terra, perguntou, li porque achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz bem se me contou tudo, quanto tens feito para com tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias? O Senhor recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a brigar. E disse ela, achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste bondosamente a tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Também é hora de comer, disse, lhe Boaz a chega, te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E, sentando, se ela ao lado dos cegadores, ele lhe ofereceu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita, e ainda lhe subejou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo até entre os molhos deixai, a respirar, e não a censureis. Também, tirai dos molhos algumas espigas e deixai, as ficar, para que as colha, e não a repreendais. Assim ela respigou naquele campo até a tarde, e debulhou o que havia apanhado e foi quase uma refa de cevada. Então, carregando com a cevada, veio a cidade, e viu sua sogra o que ela havia apanhado. Também Ruth tirou e deu, lhe o que lhe sobejara depois de fartar, se. Ao que lhe perguntou sua sogra onde respigaste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi a sua nora bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado de misturar a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse, lhe mais Noemi esse homem é parente nosso, um dos nossos remedores. Respondeu Ruth, a Moabita ele me disse ainda seguirás de perto os meus moços até que tenham acabado toda a minha cega. Então disse Noemi a sua nora, Ruth bom é, filha minha, que saias com as suas moças, e que não te encontrem no outro campo. Assim se ajuntou com as moças de Boaz, para respigar até e fim da cega da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Ruth capítulo 3 Depois lhe disse Noemi, sua sogra minha filha, não te hei de buscar descanso, para que fiques bem. Ora pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela. Eis que esta noite ele vai joirar a cevada na eira. Lava, te pois, hoje, te, veste os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te desaconhecerá o homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrir, lhe, as os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu, lhe Ruth e tudo, quanto me disseres, farei. Então desceu a eira, e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar, se ao pé de uma meda, e vindo ela de mansinho, descobriu, lhe os pés, e se deitou. Ora, pela meia, noite, o homem estremeceu, voltou, se, e viu uma mulher deitada aos seus pés. E perguntou-lhe quem és tu? Ao que ela respondeu sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remedor. Então disse ele bendita sejas tudo senhor, minha filha, mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhuma sebo foste, quer pobre quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo, quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou remedor, porém há ainda outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir para contigo os deveres de remedor, que o faça, mas se não os quiser cumprir, então eu o farei tão certamente como vive o senhor, deita-te até pela manhã. Ficou, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou, se antes que fosse possível a uma pessoa reconhecer outra, porquanto ele disse não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mas traze aqui a capa com que te cobres, e segura, a. Segurou, a, pois, e ele as mediu seis medidas de cevada, e lhe as pôs no ombro. Então ela foi para a cidade. Quando chegou a sua sogra, esta lhe perguntou como te o veste, minha filha. E ela lhe contou tudo, quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais estas seis medidas de cevada ele mas deu, dizendo não voltarás vazia para tua sogra. Então disse Noêmia espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. Ruth capítulo 4 Boás subiu à porta, e sentou, se ali, e eis que o remidor de quem arde jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo, o, ele, desviando, se para ali, sentou, se. Então Boás tomou dez homens dentre os anciãos da cidade, e lhes disse sentai, vos aqui. E eles se sentaram. Disse Boás ao remidor Noêmia, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a ele e Meleque, nosso irmão. Resolvi informar, te disto, e dizer, te compra, a na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo, se as de redimir, lá, redimir, a, e se não, declara, mo, para que o saiba, pois outro não há, se não tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boás no dia em que comprares o campo da mão de Noêmia, também tomarás a Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. Então disse o remidor não poderei redimí-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança, toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não o posso fazer. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Dizendo, pois, o remidor a Boás compra, a para-te, descalçou o sapato. Então Boás disse aos anciãos e a todo o povo sois hoje testemunhas de que comprei tudo, quanto foi de Elimeleque, de Kilion, e de Malon, da mão de Noêmia, de que também tomei por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Manon, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que a nome dele não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Ao que todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e a Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Porta, te valorosamente em Efrata, faze, te nome afamado em Belém. Também seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boás a Ruth, e ela lhe foi por mulher, ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi. Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas deram, lhe nome, dizendo a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obede. Este é o pai de Gessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rã gerou a Minadabe, a Minadabe gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boás, Boás gerou a Obede, Obede gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi. Tchau.